Mulher com pele madura e com mais de 40 anos não tem limite. É isso mesmo. A gente pode usar um olhão preto? Pode, deve. A gente pode usar o que a gente quiser. Então vem que eu vou te mostrar como é que eu fiz essa make. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Olha, você quer ver uma coisa que me deixa pau da vida? É quando alguém vira e fala assim Eu fico indignada, sabe por quê? Porque a gente tem que usar aquilo que nos faz bem. A gente tem que usar aquilo que deixa a gente feliz. E uma das coisas que eu mais gosto é usar assim, ó, uma make com um olhão assim bem preto. Eu gosto, me faz bem, eu olho no espelho e me acho linda. Tem alguma coisa errada nisso? Jamais, não tem jamais. Então se você também curte aquele olhão escuro, aquela maquiagem assim, olha, com essa pegada assim de olho preto, é só você continuar assistindo que eu vou te mostrar que, olha, facinho, facinho. Vamos começar então a make pela área dos olhos. Vou utilizar esse corretivo, ele é bem clarinho e é ideal pra neutralizar essa parte dos olhos, de olheiras, é a parte mais escura. Utilizo a ponta dos dedos pra ir espalhando esse produto, colocando aonde eu quero. E depois eu venho com a esponjinha pra poder realmente neutralizar tudo e espalhar bem. Vamos agora fazer uma base para esse olho preto. Vou utilizar esse produto chamado Clow. É uma pasta preta, muito utilizada em maquiagem artística, mas que a gente também pode utilizar pra fazer isso e até pra fazer um delineado. A cobertura, ela é de qualquer forma, já fiz nos dois olhos e o acabamento vai ficar com a sombra preta. Aí a sombra, nessa marca do côncavo, eu vou começar a fazer o acerto. Vou aplicar a sombra também sobre o Clow, pra poder neutralizar e deixar tudo bem pretinho. E venho com a sombra marrom pra criar a profundidade, pra criar aquela coisa mais quente. E aí eu vou começar a esfumar e muito. Vou começar a subir esse esfumado até que ele se torne assim mais infinito. E aí ele, vou subindo, vou esfumando pra poder ficar bem legal. A base dos olhos, eu vou usar a sombra preta do meio pro externo e a sombra marrom do meio pro canto interno. E aí fez o equilíbrio. A sombra com brilhinho é pra dar um plus nesse olho preto lindo. E aí eu faço essa camada bem suave nos dois olhos. Olha o resultado. Agora vamos usar esse delineador pra fazer um acabamento. Ele não é tão necessário, mas é assim, acaba ficando um trabalho mais bonito. O lápis preto vai pra linha d'água, mas se você não quiser, pode ser um lápis clarinho, tá? Máscara de cílios, várias camadas. Eu usei três camadas pra ficar assim, um olhar bem marcante. Vamos então agora corrigir as sobrancelhas. Vou utilizar esse lápis pra cobrir as falhas. E na pontinha dele tem uma escovinha que dá pra esfumar e fica assim, tudo bem sutil. Agora dá uma olhada no resultado, como fica esse olho. Nada muito forte, mas assim, bem marcante, né? Bom, então a gente agora vai continuar, certo? E pra começar o rosto, hidratante. Passo esse hidratante poderoso pra preparar e já começo a aplicar o Prime pra cobrir e nivelar toda essa pele pra receber a base. Vou utilizar essa em conta-gotas, que é uma base que eu posso criar uma cobertura média, baixa ou alta. E aí fica muito bonito um acabamento de uma pele legal com esse olho, assim, bem caprichado. Então eu faço a aplicação e eu escolho uma cobertura média pra ela. Pra fazer o contorno, eu vou utilizar essa palheta aí, ó. E o rosto, como o meu é oval, eu vou fazer o contorno tanto no queixo quanto na testa, pra criar aí uma harmonia no desenho do meu rosto. Vou também trabalhar aí o nariz, pra gente fazer aquela aí, deixar aquele nariz arrebitadinho, né? Quem não gosta? Hora do blush. Vou utilizar as duas cores misturadas e a gente faz o quê? Aquele sorrisinho maroto e vai esfumando para as têmporas. Vou usar esse pó bem clarinho pra dar uma cobertura na área das olheiras. O iluminador é em pó e aí eu utilizo no alto do ossinho, topo do nariz e ponta, arco do cupido e o queixo. Bom, agora é hora do iluminador em bastão que a gente põe aí, ó, bem embaixo da sobrancelha. O lápis é pra contornar a boca e deixar o batom bem perfeitinho, bem desenhado. Esse batom, ele tem uma cor assim, um rosa envelhecido e ele fica assim super bonito, dá uma naturalidade na boca. Gosto muito. Agora sim, né? Um olho desse, gente, tem que ter uma preparação, né? Não tem jeito. Então eu arrematei com esse lencinho que tá super em alta e soltei os cabelos porque não dá pra ficar com esse rabo de cabelo feio, né? E aí? Gostaram? Olha, se esse tipo de vídeo você também gosta de eu mostrar, assim, outro tipo de maquiagem com uma pegada mais carregada, mais colorida, é só você deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber e quem sabe eu não comece a gravar. Que tal? Todos os produtos que eu usei nessa make eu vou deixar relacionado lá no blog. Olha o link aqui em cima nos cards pra você não perder. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.